Música Pois é, falando em saúde de hoje, vamos direto lá para o Complexo Hospitalar Central. O doutor Viriato Moura sempre atento também com tudo que pede a regulamentação e a comodidade ao atendimento ao paciente, acima de tudo, porque lá é um ambiente, um estabelecimento que preza pelo atendimento humanizado. E aí traz o núcleo de segurança do paciente. Mas o que vem a ser esse núcleo? Nós convidamos no programa de hoje a enfermeira Lucilene Araújo. Não é, Alex? Vamos lá conversar com a Lucilene? A Lucilene já aparece aqui no telão do Bande Cidade e eu já começo cumprimentando. Boa tarde, Lucilene! Seja bem-vinda ao Bande Cidade. Falamos para todo o estado. Que satisfação recebê-la? A satisfação é toda minha por esse convite. Eu que agradeço, né? Levar um pouquinho mais de informação à nossa população. População essa que precisa ser orientada, quantos cuidados, quanta assistência realizada dentro do nosso hospital. Esse núcleo, Lucilene, o qual você representa, né? Está dirigindo aí dentro do Complexo Hospitalar Central, ele é uma obrigatoriedade, né? Já foi institucionalizado através de lei, mas nem todo mundo segue isso à risca, né? O Complexo Hospitalar Central tem como premissa o atendimento humanizado e o respeito ao paciente. Explica para nós como é que funciona isso. Isso. Conforme a resolução, né? Número 36 de 2013, todo o ambiente hospitalar tem que ter um núcleo de segurança do paciente. Onde dentro desse núcleo é composto por profissionais de diversas áreas da saúde e que cada profissional vai estar o quê? Destinando uma capacitação aos nossos colaboradores, tá? E essas capacitações, elas estão realizadas e depois nós vamos estar monitorando essas capacitações para estar reduzindo ao índice zero de incidentes ou contaminações dentro do nosso hospital. Quando você tem esse tipo de preparo, Lucilene, a gente já de cara, de pronto, vê a qualificação do serviço que é ofertado. Vocês foram destaque durante o período pandêmico. Esse núcleo teve um papel extraordinário. Eu queria que você falasse um pouco na prática, né? O que significa termos essas medidas implementadas e aí na prática o resultado foi extraordinário, bom para a população. Isso mesmo, então. Durante a pandemia, né, nós utilizamos vários métodos, várias capacitações que falam das seis metas internacionais. E essas metas internacionais vêm trazer o índice zero de contaminação dentro do nosso hospital. E essas capacitações foram realizadas, treinamento conforme as vestimentas, conforme as paramentações, uso de máscara, a higienização da mão, né? A lavagem com água e sabão, a utilização de álcool também. E essas orientações dentro do nosso hospital não foram levadas só para os profissionais, foram levadas também para os nossos pacientes e para os visitantes. Então, todos os visitantes, eles eram orientados como se comportar dentro do hospital, como higienizar as mãos e como ficar dentro do apartamento do paciente. Então, assim, o índice de contaminação, o índice também de contaminação e de transmissão foi zero dentro do nosso hospital. E nós fomos parabenizados quanto essas capacitações. Pois é, Lucilene. Me complementando aqui, eu falava sobre a importância desse trabalho que vocês desenvolvem e também o significado que ele tem comparando a atividade da saúde que é desenvolvida em outras partes do mundo. São regras e protocolos internacionais que também são seguidos pelo Hospital Central, né? Isso mesmo, que são as seis metas, né? Então, dentro dessas seis metas, nós temos a identificação correta do paciente, nós temos comunicação efetiva. O que seria comunicação efetiva? Seria aquela comunicação entre o profissional, de profissional para profissional e de profissional para o paciente. Caso o paciente tenha um exame a ser marcado, quando vai ser esse exame? Qual que é a orientação que o paciente precisa ter referente a esse exame? Então, essa comunicação a gente tem dentro do hospital também. Perfeito. Isso faz parte também do processo seletivo dos profissionais que estão aí para atuar no hospital, Lucilene? Isso é um dos critérios que vocês adotam quando fazem contratações, quando dão os treinamentos aos seus colaboradores? Sim, sim. Então, nós necessitamos de profissionais capacitados, não é isso? Quando os profissionais chegam até o nosso hospital, nós vamos realizar essas capacitações. Então, durante o todo ano, nós temos atividades, várias assistências, várias capacitações, várias educações continuadas. Então, nós vamos pegar aquele profissional e nós vamos estar lapidando aquele profissional. Lucilene, esse é um cuidado que é tomado aí às 24 horas do dia, porque vocês são uma unidade de saúde que tem excelência em pronto atendimento, ou seja, a vida está sempre em primeiro lugar aí no complexo hospitalar central durante as 24 horas do dia com essa estrutura, né? Isso mesmo. E essas educações continuadas, a vida sempre mesmo em primeiro lugar, como você falou. E nós precisamos priorizar a vida do nosso paciente e a vida do nosso colaborador também, tá? Porque essas educações continuadas, da segurança do paciente, também tem um foco nos nossos profissionais, tá? Então, assim, tem a segurança do nosso paciente e também tem a segurança dos nossos profissionais também. Lucilene, é recomendável, então, que, por exemplo, quem está acompanhando o programa agora, quando for fazer, quando tiver a necessidade de ir a um hospital, por exemplo, mesmo que seja para uma consulta, para um exame, ou, caso precise de um pronto atendimento, é interessante para certificar a qualidade daquele atendimento, falar, olha, eu gostaria de conhecer o núcleo de segurança do paciente. Se disser que não tem, é bom já ficar atento, né? É isso mesmo. Isso é sempre bom. Aqui o núcleo, ele é composto dentro da gerência de enfermagem, tá? Durante os meus plantões, durante todos os dias, eu faço visita nos pacientes e sempre estou perguntando como é que está a segurança do paciente. Se eles estão tendo orientação referente à queda, à mudança de posição na cama, para estar prevenindo úlcera por pressão, então, assim, tem que ter esse cuidado. Então, a população também, eles têm que ter esse cuidado. Qual é o local que eles vão estar buscando esse atendimento? Por quê? Ele tem que cuidar do ente querido dele. Então, todos os hospitais necessitam desse núcleo de segurança para trazer o bem-estar e uma assistência segura a esse paciente. Muito bem. Está aí a enfermeira Lucilene Araújo. Ela é do núcleo de segurança do paciente, lá do Complexo Hospitalar Central. Doutor Viriato Moura, um grande abraço. Muito obrigado por estar sempre acompanhando o programa e sugerindo essas pautas, que são orientações de extrema necessidade para o paciente tomar os devidos cuidados. Ô, Lucilene, muito boa tarde. Obrigado pela participação aqui conosco, tá? Tá, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero voltar outras vezes com outros temas também, que é muito importante para a população, tá? Então, enriquecer a cultura da segurança do paciente dentro de Porto Velho, dentro de Rondônia. Muito bem. É bom que se diga, né? A questão da saúde é feita com infraestrutura, com tecnologia, né? Com equipamentos avançados, com ciência, mas, acima de tudo, com profissionais das mais diversas áreas e humanização. E tudo isso você encontra lá no Complexo Hospitalar Central. Vai, minha querida! Sempre bom falar com vocês aí do Complexo Hospitalar Central. Sempre bom falar em saúde. Música Música Música